E aí galera, chegamos, venha, 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 venha aqui nos 15 anos de Pérola. Meu amor, Kátia Chagas do Berimbau Notícia. Seu nome não consta na lista. Como assim não consta na lista, meu amor? É Kátia Chagas do portal Berimbau Notícia. Não tem aqui na lista. Tem sim, olha direito. Tô procurando, senhora, não consta. Cadê o óculos? Nem precisa. Mas precisa, gatinho. Não é possível, eu não posso ser barrada. Eu vou entrar. Ai, meu Deus, eu vou entrar. Eu vou entrar. Ele abriu, venha, 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 venha. Ele abriu a porta, que delícia, mamãe. Venha, venha os 15 anos de Pérola. Venha, 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 venha. Vou comer tudo, venha. Venha, pode vir, pode vir. Ai, que delícia, que delícia, tia. Tia, ó. Vou me aproveitar. Hoje, tá? Besta. Eu tenho aqui, olha a minha bolsaria que Pérola me deu, tá? Venha, 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 venha. Obrigada, minha linda. Olha o bolo de Pérola, como tá a coisa mais linda. Tudo muito bem delicadinho. Venha, 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 veja de pertinho aí, aí. Como tá tudo bonitinho, delicado, a grandeza. Agora, galera, vem cá que eu vou entrevistar. Aproveita, deixa eu ficar aqui no meio, no meio, no meio dos dois. Aproveita aqui e deixa aí uma mensagem pra Pérola. Pérola, nós desejamos pra você muito sucesso, Pérola. Você não é simplesmente uma artista, mas é uma menina muito motivadora, muito alegre. E aí, galera, olha com quem eu estou aqui. A delícia da nossa cantora, Gabriela Moraes, prestigiando os 15 anos de Pérola. Não é, minha amiga? Como é que você tá achando da festa? Tô achando maravilhosa. Agradecer a oportunidade de estar falando com vocês. Um beijão pra todo mundo da Beribão Notícias. E tá perfeito os 15 anos. Ela arrasa. E um beijão pra Pérola. Deixa um recadinho bem gostoso pra ela aí, vá. Um beijo, Pérola, que Deus te abençoe cada vez mais. Seu programa cada vez cresça mais. E é isso aí. Muito obrigada por ter estado presente também no evento que a gente fez. Que teve a presença de Vanessa Camargo. Ela tava lá. Então, um beijão de Gabriela Moraes pra vocês. Que delícia, mamãe! Olha quem está marcando o presente também nos 15 anos de Pérola. Mila Ferreira, né, mãezinha? Obrigada. Maravilha estar aqui prestigiando a Pérola. Ela nos prestigiou lindamente lá no evento do Elas Cantou Vanessa Camargo em Feira de Santana. Brilhante, né? É uma Pérolazinha mesmo. Eu desejo tudo de mais lindo pra ela. E que ela continue brilhando. É uma estrela. É uma estrela. Achei os pais da nossa querida Pérola. Que é uma Pérola, né, pai? Com certeza. E aí, orgulho, pai? É, assim, muito, 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 muito orgulho. Muita felicidade. Sem palavras. Pai ficou emocionado. E mãe, mãe. A Pérola é uma menina especial, realmente. Muito inteligente. Muito incrível. Eu não tenho nem palavras pra definir a minha filha. Por isso que a gente faz tudo que pode pra realizar os sonhos dela. E essa galáxia aqui é um sonho dela. E a gente, com a ajuda de parceiros incríveis, o Claudio Senna do Espaço, a Roberta Bucão da Decoração, toda a turma que tá aqui com a gente hoje. A gente tem 46 empresas junto com a gente, apoiando esse sonho dela. E graças a Deus é uma menina muito querida, muito tranquila. E é isso. Essa é a Pérola. Peguei, consegui, consegui. Consegui, meu Deus do céu. Olha que coisa mais gostosa, mamãe. Eu tô com a Pérola, que é Pérola mesmo. Olha o look. Olha o look, mamãe. Oh, dá uma rodadinha. Dá uma rodadinha. Puro luxo, gostosa. E aí, meu amor? Como é que você tá se sentindo hoje, no seu aniversário lindo, que é um momento tão ímpar? Olha, primeiramente, obrigada pela presença de vocês. Obrigada, gente. E eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, porque só quem tá aqui por trás sabe quanto dá trabalho, quanto leva tempo, quanto cansa. Isso e várias outras coisas. Então, ver o resultado disso aqui é simplesmente maravilhoso, né? Oh, meu Deus, mas é uma Pérolazinha mesmo, né? E conte um pouquinho aí da sua trajetória. É uma trajetória um pouco diferenciada, porque quem me conhece há bastante tempo sabe que eu não gostava de vídeo, de foto. Era uma menina, assim, bem introvertida. Então, minha mãe, meus pais criaram um Instagram, tipo, blogueira e tal. E aí, um dia, na verdade, eles queriam criar pra mim um canal no YouTube, só que eu nunca gostei. Mas aí, um dia, eles me levaram pra uma feira de cultura japonesa, que é algo que eu gosto muito, adoro cultura oriental. E aí, a gente acabou gravando lá e acabou que ficou muito bom. E aí, minha mãe olhou e falou, não, a gente não pode deixar isso só pra YouTube. E aí, a gente levou pro pessoal lá e agora eu tô onde eu tô, né? Nunca mais sair. Não, agora tá estourada, linda! Parabéns, tudo de bom pra você, viu, meu amor? Tô bem, obrigado. Deus te ilumine sempre, 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 tá bom? Alex Lopes! Como tá? Rapaz, o hashtag 15 da Pérola, né? A gente, pra mim, na verdade, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu ter que dançar valsa. Eu não ensaiei, você acredita? Mas você é um delícia, você é um delícia. Eu não ensaiei. Mas quem sabe, faz ao vivo, a gente na hora improvisa. E assim, galera, eu vou me despedindo desse momento mágico, lindo, aniversário de Pérola. Lindo! Venha, 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 venha. Venha, 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 venha Obrigado.